Novembro é o mês do meu aniversário e como todo ano eu faço, eu paro para fazer aquele balanço geral. Paro para fazer aquela reflexão, verificar se os objetivos que eu coloquei no meu aniversário passado, se eles estão sendo encaminhados devidamente, com carinho que deveriam, estão sendo muitas vezes conquistados durante esse último ano. Então eu verifico tudo isso. É a hora realmente de fazer aquela reflexão para verificar se estou caminhando para o lugar certo, se eu tenho que corrigir a rota. E eu acho que dois momentos muito propícios para fazer isso no ano é no nosso aniversário e na virada de ano. Então eu acho que é o momento que nós temos que parar, verificar se estamos na rota certa, se estamos com os objetivos adequados às circunstâncias da nossa vida, ao nosso modo de pensar, e também verificar se o caminho que a gente determinou está correto, se a gente tem que fazer um novo direcionamento. Eu gostaria até de saber, você faz isso? Você costuma fazer essa reflexão, esse balanço no seu aniversário e no ano novo? Se você faz, coloca aí nos comentários que eu quero saber, porque dependendo a gente pode criar até mais conteúdo sobre isso para te auxiliar. E eu sei também que muitas pessoas acabam considerando a data do aniversário uma coisa não muito boa, principalmente depois dos 30 anos. Começa aquela coisa de achar que está ficando velho, que, poxa vida, a minha vida está ficando mais curta, vou ter menos tempo de vida a partir de agora. E eu acho que é um ponto de vista que é totalmente errado, porque nós temos que entender que estamos ganhando experiência, que estamos cada vez mais podendo amadurecer, poder chegar onde realmente deveríamos chegar. Sabe aquela coisa de ser o que deveria ser? Ser o que nasceu para ser? Cada vez mais temos experiência para conquistar isso. E ainda no vídeo de hoje, eu vou mostrar o presente que eu acabei ganhando nesse mês de novembro, que é o mês do meu aniversário. Aproveitando, deixo eu agradecer todas as pessoas que têm contribuído conosco, clicando aqui no coraçãozinho com a palavra valeu do lado, que é a função valeu demais, onde todos podem contribuir com o valor que quiserem, para que nós possamos melhorar cada vez mais os conteúdos que estão sendo disponibilizados e que possamos atingir cada vez mais pessoas, para que, com o minimalismo, possam melhorar, evoluir as suas vidas. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. E hoje, por ser o meu aniversário, eu parei para fazer aquela reflexão, aquele balanço geral e aproveitei também para compartilhar esse tipo de pensamento que eu tenho com você. Porque, querendo ou não, nós somos uma comunidade, a comunidade minimalista. E eu acho que é muito importante nós podermos compartilhar essas experiências e, assim, ajudar outras pessoas que também estejam pensando, refletindo sobre o mesmo assunto e possam também, né, evoluir e contribuir também com seus pensamentos aqui na comunidade nos comentários desse vídeo. Uma das coisas que eu acho muito propícia no aniversário é verificar se os objetivos que nós estipulamos para esse último ano ou os objetivos de vida estão sendo realizados. Então, o que eu faço? Todos os anos eu coloco ali no papel ou ali no meu smartphone a lista de objetivos que eu tenho, coisas que eu quero conquistar. Não coisas materiais apenas, mas principalmente objetivos de vida. Coisas que realmente eu acho que vai fazer minha vida ficar melhor ou que eu tenho como um sonho. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre quis é formar uma comunidade forte, uma comunidade grande onde as pessoas pudessem interagir para cada um, ajudar o próximo e, então, todos evoluir. Evoluir na vida, evoluir na forma de pensar e na forma de agir. E é legal que, quando nós colocamos isso no papel, parece que facilita a possibilidade de alcançar esses sonhos, esses objetivos. Porque, de tempos em tempos, nós vamos olhando essa lista e vamos vendo se estamos no caminho certo. E no aniversário, como também na virada do ano, são momentos propícios para isso. E a gente deve comemorar as conquistas que tivemos. Olhamos ali. É muito bacana quando a gente olha ali a lista, os papeizinhos e verificamos ali. Poxa vida, o objetivo 1... Nossa, eu nem lembrava que eu tinha esse objetivo porque eu conquistei ele e já passei para o próximo. Então, muitas vezes, você nem comemorou aquela conquista. E você bate o olho e fala, olha só, era um objetivo meu e eu conquistei. Então, é o momento para você ficar feliz, para você comemorar, né? Tomar ali o seu café comemorando ou quem gosta uma taça de vinho. Fazer almoçar com o cônjuge, né? Fazer uma comemoração ali para poder ali fazer aquele marco, né? Aquela conquista. É bem bacana isso. Então, muitas vezes, nós deixamos passar batido essas pequenas conquistas que nós, muitas vezes, quando não tínhamos conquistado ainda, nós queríamos tanto e depois de conquistar, nós deixamos para lá. E eu, pegando a minha lista de objetivos, eu fiquei muito feliz porque tem bastante coisa que eu fui conquistando, tem bastante coisa que eu estou no caminho, que eu vejo que eu estou no caminho certo, tem algumas coisas que eu acho que tem que ajustar a rota. E isso que é importante, é você aprender a comemorar essas conquistas, né? Esse é o momento para você ver que conquistou as coisas, é você verificar também, né? Sentir aquela satisfação por ver que está no caminho certo de algumas outras conquistas de objetivos que você tenha, de sonhos de vida que você tenha, e também corrigir a rota, que muitas vezes a gente fica chateado, né? Poxa vida, isso daqui, eu acho que eu me distanciei desse objetivo, eu acho que deixei ele de lado, e será que eu devo continuar? O que eu tenho que fazer? Não, eu acho que você tem que apenas corrigir a rota. Esse é o momento para isso. E você não pode pensar apenas que você fez errado. Você tem que entender que você ganhou experiência com isso, para não errar em outros objetivos que você vai colocar ali na sua lista. E um dos grandes aprendizados que eu tive esse ano, e também verificando a minha lista de objetivos, tem muito a ver com a lição do bambu chinês. Você conhece a lição do bambu chinês? O bambu chinês, ele demora cinco anos para ele realmente crescer. E na maior parte desses cinco anos, praticamente até o quinto ano, você não vê o crescimento dele visualmente. Em cinco anos, você vê só o broto dele, praticamente. Só que durante todo esse tempo, ele vai formando raízes fortes. Ele vai criando raízes cada vez mais profundas e também vai ramificando. Para então, depois de cinco anos, tendo toda essa base forte, é que ele dá aquele estirão e cresce de uma vez. Então, depois ele chega a uma altura de 25 metros, para você ter uma ideia. E para ter uma altura dessa, realmente, se não tiver uma base forte, não tiver uma raiz profunda, fica difícil de sustentar, né? Então, a natureza é sábia. Primeiro, faz-se uma base sólida, independente do tempo, para depois, então, ter aquele crescimento em cima dessa base que vai, então, sustentar tudo isso. E eu estou contando essa história para você porque, nesse último ano, nesse meu balanço geral, eu percebo bastante isso na minha vida. que nós não devemos desistir facilmente dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Nós temos que perseverar. E como bambu, nós temos que ser resiliente, formar uma base forte, crescer. E com essa resiliência, mesmo que venha tempestades, vendavais, você pode até se curvar, mas você consegue voltar, se restabelecer no ponto que você deveria estar. E isso nós podemos levar para todas as áreas da nossa vida. Pensa numa área que você está tendo dificuldades. Pensa numa área que você tem sonhos que você ainda não alcançou. Viagens que você quer fazer, um relacionamento melhor que você quer ter, sonhos que você quer realizar. Pensa em tudo isso. é então um momento de começar a planejar e trabalhar neles. E você tem que entender que muitas vezes as coisas não vêm de forma nem fácil nem rápido. Mas você tem que ter persistência e paciência. Essas duas palavras são palavras-chave para você alcançar os seus sonhos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. E deixa eu te mostrar então o presente que eu acabei recebendo agora de aniversário esse ano. Olha só, chegou a nossa plaquinha de 100 mil inscritos. Na verdade, é a plaquinha que representa, né, por ter conquistado, passado a marca dos 100 mil inscritos na nossa comunidade quando menos é mais. eu acho muito legal isso, eu acho muito bacana porque, na verdade, não é nem pela plaquinha em si, mas é pela representação, né, por essa conquista. E esse era um dos objetivos. Não que o objetivo principal do canal era ter essa marca de inscritos, mas que era um objetivo poder ter uma comunidade que fosse unida, uma comunidade que pudesse se expandir cada vez mais, onde as pessoas pudessem se ajudar, pudessem receber o conhecimento, né, o que eu compartilho pra poder de alguma forma melhorar suas vidas. E isso é muito gratificante. Esse é um dos objetivos que eu tenho na minha vida e ele está sendo conquistado. Não digo que foi conquistado, porque eu acredito que esse é um objetivo de vida que eu coloquei pra mim, que ele vai continuar, vai perpetuar por muitos e muitos anos, né, eu vou continuar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de vontade de fazer com que as pessoas possam evoluir e isso não é uma coisa que a gente pode delimitar, ah, um marco aqui e acabou. Mas, é um marco dizendo que estamos no caminho certo e isso que é muito legal. E quem diria, né, que em 2014, cerca de oito anos atrás, quando eu perguntei pra minha esposa, o que você acha de eu abrir um canal no YouTube? E eu me lembro que ela respondeu, é isso mesmo que você quer? E eu falei que sim, né, porque eu queria criar uma comunidade que pudesse se ajudar, pudesse evoluir, compartilhar o conhecimento e dessa forma todos se ajudarem, todos poderem melhorar sua qualidade de vida, não é uma coisa que sempre foi muito centrada na minha vida, né? Minha vida sempre foi muito centrada nessa parte de querer evoluir, de querer compartilhar experiências, de querer aprender e ela realmente, além de aprovar, apoiou. Durante todo esse tempo, sempre apoiou o canal, até por isso, o canal existe por conta da ajuda dela também. Porque pra quem vê que esse canal começou há pouco mais de um ano, um ano e alguns meses e vê esse crescimento com esse marco de ultrapassar os 100 mil inscritos, acha que, pode achar, né, que foi um caminho rápido, mas não. A evolução acontece de forma gradual. toda a experiência que eu fui adquirindo desde 2008 é que resultou, né, na criação desse canal depois, pra então chegarmos realmente nessa ideia de, através do minimalismo, podermos melhorar a nossa vida. E é por isso que eu disse que eu acredito muito que, nesse último período, nas minhas reflexões, eu acho que casa muito bem a história do bambu chinês. porque foi um processo lento, né, que muitas vezes nós não víamos, mas que acreditávamos. Em vários momentos, eu cheguei a pensar, poxa vida, será que é isso mesmo? Será que eu devo continuar? Mas, apesar das perguntas, dos questionamentos que eu acabava me fazendo, eu nunca deixei de acreditar. Eu nunca deixei de continuar trabalhando. E é aquela base, né, de criar raízes profundas, raízes fortes, pra em um determinado momento, né, quando criamos, então, um canal mais acertado, já conhecendo melhor como poderíamos trabalhar. No ano passado, criamos o canal Quando Menos é Mais, então tivemos a felicidade de conseguir criar essa comunidade linda, né, onde eu tenho que agradecer muito vocês por estarmos aqui, por termos ultrapassado essa marca e pela comunidade ser tão ativa, as pessoas comentam, as pessoas trocam ideias, né, as pessoas estão afim de aprender, estão afim de querer evoluir, e isso que é muito legal. Minha preocupação sempre foi em criar essa comunidade de uma forma sadia, sem aquelas pessoas pessoas que só ficam falando mal, querendo ver o lado ruim das coisas, mas não, eu queria uma comunidade com pessoas que se ajudassem, que estivessem realmente afim de evoluir, afim de aprender, e eu estou vendo isso acontecer. Então, eu só tenho que agradecer você que faz parte disso, a você que está ao nosso lado, a você que sempre está escrevendo mensagens, colaborando, com suas ideias, com suas perguntas, com suas sugestões, e é isso que faz aí a nossa comunidade cada vez ser uma comunidade mais unida, mais forte, e tornou o meu aniversário muito mais feliz. Então, muito obrigado a você de coração por fazer parte da nossa comunidade minimalista. Também quero deixar aqui o agradecimento à minha esposa, porque sem o apoio dela, dificilmente que esse canal existiria ou estaria como está, até porque eu sempre falo, as pessoas costumam falar que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas eu falo que não, que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, porque aquela coisa de caminhar lado a lado, ombro a ombro, juntos, como é a ideia da nossa comunidade, é assim que nós conquistamos os nossos objetivos. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!